E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Isso foi um ladrão? Luca! Luca! O que aconteceu, Maelle? Luca, pulou um cara no telhado aqui de casa! Eu acho que é um ladrão! Eu vi uma cauda parecendo de lobo! Como assim, Maelle? Pulou um cara do telhado... E ele tinha uma cauda de lobo? Isso! Luca, eu tô com medo! Eu não vou conseguir passar por aquele corredor agora! Tudo bem, Maelle, calma! Eu tô aqui com você! Você pode dormir aqui, se quiser! Isso não vai te incomodar, Luca! Não vai não, Maelle! Obrigada, maninho! É o mínimo que eu posso fazer como seu irmão! Eu te amo, maninho! Eu também te amo, maninha! Me espera aqui que eu vou pegar uma coisa! Tá bom, Luca! Então essa é a casa do Luca! E aquela é a irmã dele! Interessante! Hayato, o que você tá fazendo aí parado, cara? Vamos logo! A gente ainda tem que achar a Hana e o Akira! Certo! Voltei, Maelle! Toma aqui pra você dormir! Eu sei que você gosta de usar moletom na hora de dormir, então... Obrigada, Luca! De nada! Você fica muito fofa de moletom! Obrigada! Vem agora, vamos dormir! Tá bom! Boa noite, Maelle! Boa noite, Luca! Akira-kun? Hana? Você é vampira também? Sim, eu sou! Você tava suja aqui! Obrigada, Akira-kun! Ah, cara! Finalmente! Demorou, mas a gente achamos vocês! Já tá na hora de ir embora? Amanhã, antes da escola, temos treinamento, Hana! Ah, ok! Tchau, Akira-kun! Vamos, Hayato! Akira! Ah, seu desmiolado! Vê se não me assusta assim não, ô! Eu vou dar cinco segundos pra vocês correrem! Um, dois... Corre, Akira! Três, quatro, cinco! Ah, Hana! Socorre a gente, pelo amor de Deus! Mas o que foi que deu nele? Tá com medo do seu irmão porque você me beijou! Ai, me desculpa por aquilo, Akira-kun! Akira, Yosuke, vem aqui se vocês forem homens! Ah, meu querido! De homens, aqui só tem você e o Akira! Tu é gay? Ué? Eu gay? Nunca! Eu sou um viadinho! Idiota! Eu espalho! Vambora! Fala sério que você é retardado nesse ponto, hein, Yosuke? Anda, vambora! Mãe, pai, chegamos! Credo, pai, olhando você sem camisa parece que você tem a idade do Hayato! Não é que é verdade? Meus filhos, o pai de vocês é cheio de segredos! Inclusive é pra manter esse corpão! Você já viu do Hayato, por acaso? Não se atreva, Hana! Ah, eu ainda acabo com você! Você tá com vergonha de quê, filho? Ah, você sabe, né? A gente é a sua família! Ai, nossa, maninha! Eu tô vendo que eu vou ficar com ciúmes quando você arrumar uma namorada! Vai chover de menina na hora da educação física! Totalmente desnecessário! É, filho, nessa parte você puxou o seu pai também! Tá, mãe, eu já entendi! Agora devolve o moletom! Ai, tá bom, seu chato! E não se atreva a fazer isso de novo! Tá bom, Hayato! Eu nem sei por que você vestiu de novo, sendo que você vai tirar! Né não, inteligente? Gente! Ok, vamos trocar de roupa e vamos dormir, porque amanhã cedo tem queimamento! Certo! Ai, mas que porcaria! Eu não consigo parar de pensar, Maquira! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O Rana, acorda Bom dia, maninho Bom dia, Rana Vai lá trocar de roupa pra gente treinar Tá bom, já tô indo Credo, mal acordaram de manhã e já estão nessa melação Se eu fosse você, eu parava de reclamar Porque quando você tiver uma esposa, vai ser totalmente igual Pai, eu não tô nem interessado em namoro, imagina em casamento O que é que tá pegando a essa hora da manhã? Dá pra alguém me responder? Parem de me ignorar! HANA! O que você fez, HANA? Hayato, para! Tá doendo! Não faz mais isso, tá ouvindo? Ok O que tá acontecendo? A HANA perdeu o controle e começou a socar a parede até machucar as mãos Por que você fez isso, minha filha? Você podia ter quebrado a sua mão fazendo isso Eu não sei, pai Eu perdi o controle, eu tava fora de mim Eu simplesmente tava fora de mim E quando eu voltei ao normal, eu já tava socando a parede com as mãos machucadas Tudo bem, HANA Só não faça mais isso Luka, você tá fumando? Que mané fumando, Miley? Tá achando que eu tenho cara de doida, é? Desculpa, Luka Não, tá tudo bem Agora vai tomar café E já fica pronta pra ir pra escola Ok Você já tomou café? Eu não tomo café em horário que os nossos pais estão na cozinha Até porque a minha presença incomoda eles Nós nunca falamos isso, Luka E nem precisa O jeito que vocês me tratam já te estudo Luka, você iria tomar café na cozinha se fosse por mim? É, pode ser Então vamos Pelo menos eles são irmãos que se dão bem Ah, bom dia, pai Ah, bom dia, querida Bom dia, filho Filho? Sim, filho Será que eles realmente se arrependeram ou eu só tô fazendo isso por causa da Miley? Vamos tomar café, Luka Vamos 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 Mãe, pai, a gente já tá indo pra escola Ok, meus amores Pera, deixa eu ver se eu entendi A Maya, ele te chamou na casa dela pra contar o motivo do Luka estar estranho? Você foi ver ele no quarto e cumprimentá-lo? E ele te beijou na boca do nada? Me beijou na boca e disse que eu sou uma pessoa muito importante pra ele Eu não conheço mais o meu melhor amigo Ok, Biel Vamos pra escola Tá, vambora Já estão indo pra escola, meus amores? Vamos sim, mãe Então se cuidem Vão com cuidado Ok, mamãe Tchau, mãe Tchau, minha linda Se cuida Se cuida, tá bom? Tá bom, mamãe Tchau, mãe Tchau, querido Se cuida também, garotão Ok, mãe Mamãe Amo muito vocês Nós também, mãe Vamos, Biel Vamos, Biel Quem é essa garota atrás de você, Lu? Essa daqui é a Maelle Minha irmã mais nova Ela vai fazer 17 anos esse ano Ah, entendi Tudo bem, Maylee? Sim, e você? Eu também, também Muito obrigado por perguntar Que estranho Porque quando eu olho pra ele Eu penso naquele cara que pulou do teto O que você tem, Richard? Nada, é só uma tontura Eu vou ir no banheiro Ok Eu vou atrás dele Luca Oi, Bianca É ele? Ei, volta aqui Eu vou partir Eu vou partir Eu vou partir I Eu vou partir Eu vou partir FBI Eu não acredito que nem rebaixiei esse ponto. Pelo menos eu apaguei as memórias dela sobre a minha versão O. Tu já arrumou uma namorada, Hayato? Ana, não me chama de Hayato aqui. A gente tá na área dos humanos agora. Foi mal, eu esqueci. E quem é essa garota e por qual motivo você tá segurando ela? Essa é a Meili, a irmã de um amigo que eu fiz aqui na escola. E eu tô segurando ela porque... Por quê? Porque eu beijei ela na boca pra apagar as memórias dela sobre a minha versão Alfa. Meu Deus. Você perdeu, mãe, ficou humana. Sinceramente, eu sempre achei que você ia perder com a Melissa. Eu e a Melissa não somos mais amigos. Ela me humilhou na frente de todos na escola que estudávamos. Por não ser bonito o suficiente pra ela. Os únicos que me apoiaram depois disso foram a Akira e o Yosuke. E eu nunca mais vi a Melissa porque eu saí daquela escola. Por isso, nunca mais quero saber dela. A minha, ele tem um cheiro tão doce. Foi mal, eu não sabia disso. Tá tudo bem, Ana. Não tem problema. Maninho, você ainda tá com as pupilas de Alfa. Mudou agora? Sim, mudou. Agora tem que acordar ela. Eu sei. Meily! Hã? Hã? O que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? E por que você... Está me segurando? Ah, não é nada. Eu achei você desmaiado aqui. Então eu achei melhor te ajudar. Ah, obrigada. É... Bom maninhos, eu vou indo, ok? Tá bom. Ah! Ah, Akira-kun? Oi, Ana. O que você faz aqui, Akira-kun? Eu e o Yuzuki. Vamos estudar aqui. Ei, por que vocês não namoram logo de uma vez, ou... Para aí, Yuzuki! Até que não é uma má ideia. Ah, Akira-kun? Você tá falando sério? Por que eu brincaria com uma coisa dessas? Sem você... Eu aceito. Aê, finalmente juntos. E agora só falta o Ayato e aquela menina que ele estava espiando na caça. Enquanto eu fico segurando o vela. Não é justo. Akira-kun? Por que vocês vieram pra essa escola? Sendo que estavam na melhor escola de alfas. Por que a gente não estava mais suportando a Melissa? O que ela fez? Ela fez duas cicatrizes nas minhas costas. Ela fez essa cicatriz na minha cara que quase me deixou cego. Esses cortes foram bem profundos. E um alfa que nasce ou se torna cego vira motivo de piada pra Melissa. Qualquer alfa que não esteja nos padrões de beleza pra ela, sofre em bullying. Inclusive o seu irmão que ela não achava bonito o suficiente. Sem falar que ela nos deixava em paz porque o Ayato foi embora de lá. Foi por esse motivo que nós saímos de lá. E depois que o seu irmão mudou de estilo por causa da humilhação que ela fez, ele estava me correndo atrás dele porque agora achei ele bonito. Eu vou invadir a casa dela na próxima caça. Mas agora está tudo bem, anda. Ok, então. Vamos para a nossa sala. Vamos. E, Luca, que história é essa de você ter beijado a minha irmã na boca, hein? Quer que eu te mostre? Cara, na moral, eu não te conheço mais. Bianca, que magia você fez com o meu melhor amigo? Ah, sua cagona! Eu não fiz nada, Bianca. Você está louco para me mostrar a prova dessa história, né? Só deixo você com a Bianca porque eu sei que você é um bom cara. É o que, Bianca? Nada, Bianca. Esquece. Vamos logo para a sala. Te vejo no intervalo. Ok, Bianca. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Bom, turma, antes de começarmos a aula, O diretor passou um novo cronograma de aulas para hoje. No caso, vocês terão aula de... Educação física, matemática, ciências e geografia. Ah, professora? Sim, Bianca? Por que exatamente houve essa mudança de cronograma? Ah, obrigada por perguntar, Bianca. Bem, turma, essa mudança de cronograma foi feita por alguns professores que faltaram hoje. Por que estão de licença médica ou cuidando da família? Por isso houve essa mudança de cronograma. Hoje, nossa primeira aula será ciências em dupla. A segunda aula é geografia e também é em dupla. Depois do intervalo é educação física com o professor Alan. E a última aula de matemática com a professora Adriana. Mas ok, vamos escolher as duplas para as atividades de ciência. As duplas vão ser... Baelle e Richard. Bianca e Isabela. Henrique e Beatriz. Biel e João Pedro. Bom, turma, atividade será um trabalho em dupla. É onde vocês deverão fazer uma pesquisa sobre a matéria da última aula. Podem ir na biblioteca e pegarem livros se quiserem. Você está bem, Milly? Eu estou sim, por que pergunta? Não, por nada. Eu só achei que você estava um pouco estranha. Não, eu estou muito bem. Obrigada pela preocupação. Eu percebi que você é bem próximo do meu irmão. Ah, sim. Eu e o Luca a gente se tornou muito amigo. Ele é uma pessoa bem bacana. Eu gostaria de saber se a gente podia ser amigo. Ah, claro. E eu adoro fazer novas amizades. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Eu preciso dispor a ser minha amiga. Por que o cheiro dela me atrai tanto? Bem, agora vamos fazer o trabalho. Vamos sim. Aqui tem algumas coisas relacionadas à matéria. Já é um bom começo para o trabalho. Que palhaçada é essa, dona Hanna? Vem cá, você que é mesmo que eu fale, maninho. Ela é sua irmã? Ah, ela é, sim. E ele é quem? É, prazer. Eu sou o Tiago. Ele é minha mora. Eu me chamo Miley. Muito prazer, Miley. O prazer é todo meu. Então quer dizer que alguém está namorando, é? Sim, por acaso tem algum problema? Não? Nem pense em encostar nele. E quem vai me impedir? Por que você está me abraçando? Pra te ajudar a se acalmar. Sempre funciona comigo, então resolvi fazer com você pra ajudar. Obrigado, Miley. Não tem de que. Eu vou atrás do meu irmão. Você quer ir junto? Claro. Akira-chan, eu tô chocada. O Hayato nunca devolveu um abraço pra ninguém. Só pra pessoas da nossa família. Eu também tô chocado. Por que o Hayato não é do tipo de que se acalma facilmente? Ver ele se acalmar tão facilmente assim é completamente estranho. Realmente, isso é bem estranho. Oi, Luke e Bia. Oi, Maely. E aí, Richard? E aí? Deixa eu mandar meu cabelo aqui, pra não acharem que eu tô copiando. Quer ajuda? Claro. Prontinho. Muito obrigado. De nada. Eu xipo, hein? Bianca! Minha amiga. Os dois estão até curados. Vai dar namoro, certeza. Bianca, para com isso! A gente nem se conhece direito. Relaxa, Maely. É só começar com uma amizade colorida. Depois, parte pro namoro. Depois, o casamento. E por último, as crias. Cala a boca, Bianca! Tá bom, Maely. Eu já calei. Mas o que eu falei é a verdade. Eu tenho certeza que você e ele vão namorar. Vão casar. Ter dois filhotes. E um cachorro. E muito, 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 muito ma... Você fala demais, Bianca. Você me beijou só pra me calar a boca? Que? Claro que não! Tá, eu confesso que foi pra isso, sim. Mas o principal motivo é porque eu não consigo esquecer o que aconteceu ontem. Eu realmente gosto de você, Bianca. Me desculpa. Uou, por essa eu não esperava! O que acabou de acontecer? Vamos pro vestuário e nos trocar pra aula de educação física. Vamos. Vamos. Issa, você não vai terminar de trocar de roupa, né? Não? É, eu vou sim. Qual é o problema, Issa? Você parece preocupada com alguma coisa. Esse é meu problema. Gente, você tem um corpo mais horroroso que eu já vi. É cheio de estrias e parece que tem um corpo deformado. Vai ter que fazer muitas plásticas e vai ser uma decepção pros seus pais. Nunca vai ter o meu corpo. Tchau, rainha das estrias. Na hora de ir embora, eu vou socar a sua cara, Beatriz. E aí vamos ver quem vai precisar de cirurgia. Eu tô cansada de sofrer bullying por conta do meu maldito corpo. Eu tenho esse tanto de estria por conta de uma gravidez. Mas eu perdi o bebê por conta de um acidente e a minha barriga já tava grande. E eu tive que fazer o parto e o bebê nasceu morto. E depois disso, meu corpo ficou assim. Agora todos que vêm fazem bullying comigo. Isa, não liga pras provocações da Beatriz. Você não é feia. Muito pelo contrário. Você é linda do seu jeito. Elas têm inveja de você. O que importa é beleza interior, Isa. Veja, Isa. A Beatriz pode ser uma garota bonita, mas ela é uma ogra por dentro. Já você é linda por fora e por dentro. Então, Isa. Para de chorar por quem não desmerece. Lembre-se, você é linda por dentro e por fora. Obrigada pelo apoio, meninas. Amigas servem pra isso. Amigas? Uhum. Trilha melhores amigas! Agora vai xabrusa. Vamos jogar. Tá bom, Bianca. Tô pronta. Então vamos. Vamos. Galo, nós já conversamos sobre isso. Eu sei disso, amor. Mas você sabe que eu não consigo ficar muito tempo longe de você. E agora do nosso filho. Professora Katrina e professor Alan? Ai, Maely, que susto. O que os dois estão fazendo juntos? Maely, eu e o Alan somos casados há quase dois anos. E vamos ter um filho. O Oporas, eu não esperava. Mas de qualquer jeito. Felicidade aos dois pelo bebê. Muito obrigada, Maely. Professor, a aula já vai começar? Porque aparentemente todos já se trocaram. Nesse caso, avise os outros que a aula irá começar. Certo, professor. E até depois, meu lindo. Até, meu amor. Ok, turma. Hoje a atividade será queimada. Meninos versus meninas. Certo, professor. Beatriz e Henrique já podem vir. Vamos todos para aquele lado da quadra. Podem ir também, meninas. Nossa, maninho. Olhando você, vejo assim, nem parece que você... Cala a boca, Bianca. E vai logo para o seu lugar, tá? Tá estressado por quê, maninho? Bianca, para de me testar. Eu ainda sou mais velho, esqueceu? Eu já falei que gosto de garotas. É mesmo ver o Christian. Gente, chega de ficar cuidando da minha vida. Todos em seus lugares. E... Comecem! Comecem! E aí! Ai! Se inscreva. Biel, leva sua irmã para a enfermaria. Vocês outros estão liberados. Vamos atrás da Bia, Isa. Me desculpa por isso, Bia. Eu não queria ter te machucado. Ei, Biel. Tá tudo bem, maninho. Acidentes acontecem. E fica tranquila. Não vou ficar triste ou brava com você. É sério, Bia? É claro. Eu não consigo ficar brava ou triste com você. Sempre lembre disso, tá bom? Tá bom, Bia. Agora vamos para o vestuário trocar de roupa. Vamos. Você tá bem, Bianca? Eu tô sim, gente. Foi só um acidente, tá? Tudo bem. Então tudo bem. Agora vamos para a sala. Ok. Ok. Já que o Alain encerrou a aula, eu acho que é minha vez agora. Ah, sim. Agora é sua vez. Ótimo. Então vou ir dar minha aula. E a propósito, Katrina, quantos meses você já tá? Sete meses. Então seu bebê tá bem próximo. E o seu bebê, como está? Meu filho tá ótimo, Katrina. Quase completando dois aninhos. Agora eu vou lá dar minha aula. Ok, Adriana. Até depois, meus amigos. Até, Adriana. Deixa eu só trocar esse óculos. Eu tô enxergando sem os óculos? Ai, que bom. Meu Deus. Mas vamos para a aula, né, Adriana? Bom dia, turma. Bom dia, professora Adriana. Espero que estejam todos bem. Bom, turma. Hoje a nossa aula será de reforço. Sobre a matéria estudada na aula passada. Peço a vocês que peguem os livros de matemática lá no canto da sala. E abram ele na página 145 na matéria de equação. Vocês vão fazer uns exercícios da página. E qualquer dificuldade, vocês podem consultar a matéria no livro. E o caderno de vocês. Certo, professora. Agora podem vir pegar os livros e começar a atividade. Já estou pronta para a gente ir embora, Luca. Já se despediu das suas amigas? Já sim. De novo? A droga desse cheiro está me atraindo. Certo, Maelle. Então, vamos. Até segunda, Richard. Até, Maelle. Até segunda, cara. Até, Luca. E aí, vamos pra casa? Vamos. Mas cadê o Akira e o Yosuke? O Akira foi atrás do Yosuke. Agora podemos ir embora. Já verifiquei toda a escola e as câmeras estão desligadas. E todas já foram embora. Então podemos nos teletransportar. Muito bem, Hannah. Então vamos pra casa. Tchau, meu amor. Te vejo mais tarde, na hora da caça. Tchau, Hannah. Até mais tarde, Yosuke. Até mais, Hannah. Mãe, Pai, chegamos. Olá, meus amores. Você tá muito linda, mãe. Tá mesmo, mãe. Obrigada, minhas crianças. Mas e aí? Como que foi a escola? Foi ótimo, mãe. E temos uma novidade. O Hayato conseguiu uma crush. Eu fiz uma amiga, não uma crush. E eu já disse que eu não tô interessado em namoro nenhum. Hayato, não adianta mentir. Você devolveu um abraço pra ela. E você nunca devolveu um abraço pra alguém que não fosse da família. E ainda perdeu o bebê com a tua amiguinha. Que que é isso, meu filho? Mãe, eu não beijei ela porque eu quis. Eu beijei ela pra apagar a memória dela. Porque ela tinha me visto como alfa na escola. Depois de me seguir. Ah, é por isso. Eu entendi, meu filho. Ah, mãe. Eu tenho uma coisa pra te contar. Eu tô namorando o Akira. Uou! Parabéns, filha. Eu super aprovo vocês dois. Muito obrigada, mãe. Agora eu vou ver o papai. Ele está lá no quarto. Ok, mãe. Obrigada. E aí, filhão? Tá com ciúmes da sua irmã? Eu com ciúmes, mãe. Nunca. Oh, Hana! Chama o Akira pra vir aqui em casa. E ficar com você. Tem nada de chamar Akira, não! Querido, você não acha melhor ir deitar na cama? Eu vou ir deitar na cama, querida. Eu só quero esperar eles chegarem. Tem certeza, amor? Na absoluta. Eles realmente estão demorando. Ai, eu tô morta! Minha nossa, que trânsito foi esse? Vocês finalmente chegaram. Mãe? Você... Tá me abraçando. Luca, por favor. Me perdoa por tudo que eu te fiz, meu filho. Eu sei que eu sou uma péssima mãe. E eu e seu pai te desprezamos por motivos estúpidos. Mas nós estávamos arrependidos do que fizemos. Então, filho, por favor. Nos dê uma chance de recomeçar. Eu perdoo vocês, mãe. Desde que prometam que seremos uma família unida a partir de agora. Muito obrigada, meu filho. Mãe, o pai tá bem? Ah, filha. Ele tá bem, sim. Só tá descansando porque chegou exausto do trabalho. Então, por que ele não foi deitar na cama? Seu pai preferiu ficar aqui esperando vocês dois porque estavam demorando muito. E ele tava preocupado com vocês por esse motivo. Por isso ele não foi se deitar no quarto. Entendi. Pode resolver suas coisas, mãe. Eu e a Maela a gente faz companhia com o pai. Tá bem. Pai, nós já chegamos. Ah, finalmente vocês chegaram. Mas por que demoraram tanto? Muito trânsito, pai. Muito trânsito, pai. O nosso ônibus ficou preso em um engarrafamento. E como a gente sabia que ia demorar muito, a gente desceu no primeiro ponto. E a gente veio embora a pé. Entendi. Mas o importante é que vocês chegaram. Quer deitar no meu colo, pai? Eu adoraria, filha. Então pode deitar, pai. E aí, Raiado. Tô pra casa, você já tá pronta. Raiado? Raiado, há quanto tempo você despertou seus poderes de tribo e do alfa? Há um ano. Mas eu ainda não sei controlar ele, 100%. Eu tô aprendendo isso agora. Será que é pra isso que serve o treinamento? Eu não sei. Nossa, o pai só falou que a gente ia ter que fazer um treinamento, mas não falou que seria. Ok, mas só termina de se arrumar pra gente ir pra caça. Acho que a gente vai ter que ir assim mesmo. Beleza. Vai conquistar a Miley rapidinho desse jeito. Cala a boca, Hanna. Eu já falei que não tô interessado em namoro. Eu tô sabendo, tá? Agora anda logo, vão embora. Tá, vamos. Por que a Bianca tinha que me chamar justo essa hora? Ai, acho que eu errei o caminho de novo. Melhor eu sair logo daqui. Olha só o que temos aqui. Uma presa invadindo o local onde não deveria. Perfeito para louvor famintos. Não se preocupa, não vai doer nada, mas isso sim. Olha só que interessante. Seu sangue é perfeitamente doce e vai demorar pra acabar com o resto. Socorro! Hiato! Errai hiato pra você. E não se atreva a me chamar de hiato depois do que você fez. Não me interessa se agora você me acha bonito o suficiente. Eu não gosto mais de você. E não se atreva a encostar nela. O Hayato não é covarde de bater em mulher. Então quem vai cuidar de você sou eu. Rona? Quanto tempo, não é? Melissa e Amanat-su. O que você está fazendo nessa hora da noite na floresta, Maylie? Como sabe o meu nome? Não está me reconhecendo? E eu deveria? Richard! O meu nome é Hayato, Maylie. E sim, eu sou um alfa. Você vai me machucar? Mas é óbvio que não. Eu não sou um monstro. E eu não sou covarde pra machucar ou encostar em uma mulher. E eu espero que você não conte pra ninguém disso que eu estou te contando. Nós não somos como é escrito nos livros. A gente só ataca quando se sente ameaçado. Eu nem sei porque eu estou te contando isso. Tem alguma coisa em você que me atrai. E me diz que você é confiável. Então, eu espero que o meu instinto esteja certo sobre isso. E aí, pessoal. Tudo beleza? Comigo está tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todas e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau!